Música O Ningá, instituição de ensino superior sediada na cidade de Maringá, foi idealizada para propiciar a formação de profissionais em todas as áreas do saber, e hoje é reconhecida como referência nacional em qualidade de ensino superior. Com ampla e moderna estrutura, a U Ningá conta com mais de 750 mil metros quadrados de área de ensino, contemplando salas de aula multimídia climatizadas, clínicas de atendimento à população, estacionamento próprio, fazendas escola, clínicas veterinárias e o hospital memorial, estando assim apta a oferecer todos os cursos de graduação com a excelência já consolidada da instituição. Inicialmente foram implantados os cursos de graduação em Biomedicina, Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Considerando o Programa de Desenvolvimento Institucional, PDI, previamente planejado e aprovado pelo MEC, bem como o sucesso resultante do empreendedorismo dedicado à implantação dos cursos de graduação já consolidados, a U Ningá ampliou seu catálogo de cursos, intensificando sua projeção acadêmica e proporcionando maior atendimento à grande demanda de alunos que buscam qualidade de ensino superior. Assim iniciou-se uma nova etapa para a U Ningá, com a implantação dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design de Interiores, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Eletricidade, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Gastronomia e Medicina Veterinária, juntamente com mais de 50 cursos de graduação à distância EAD. A filosofia institucional dedicada à contratação de um corpo docente qualificado propicia excelentes resultados na formação de profissionais, bem como eleva a U Ningá em posição de destaque entre as instituições de ensino superior, estando classificada entre as 4% melhor avaliadas pelo MEC em todo o Brasil. Através do Programa de Integração Escola e Comunidade, Piesc, os acadêmicos da U Ningá prestam relevantes serviços à população, conhecendo suas necessidades, minimizando seus problemas e, ao mesmo tempo, adquirindo conhecimentos imprescindíveis ao exercício profissional. Sempre focada na busca incondicional da boa qualidade, a U Ningá não hesitou e, de forma decisiva, investiu no desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, criando unidades polo-presenciais e à distância em todo o território nacional, contribuindo positivamente para a qualificação de profissionais das diversas regiões do país, fomentando a pesquisa científica através de programas institucionais como o PIC-U Ningá e o PIBIC-CNPQ, com uma vasta gama de publicações científicas em periódicos especializados, mantendo para isso duas revistas científicas indexadas à base de dados LAT Index e EBSCO, com a estratificação B4 no sistema Qualiscapes. A U Ningá tem motivos de sobra para se orgulhar, pois está entre os 4% melhores centros universitários do país na avaliação do MEC, disponibilizando ensino superior de excelência e formando profissionais capacitados e prontos para dispensar com competência bons préstimos a toda a sociedade brasileira. Tendo como missão, na perspectiva do presente, projetamos o futuro comprometidos com a educação e articulados com a razão e a ação do homem social. U Ningá A melhor formação. Seu futuro é aqui.